Esse é o Capso e nós vamos falar de mais uma lei idiota lá na Califórnia que vai acabar prejudicando os inquilinos ao invés de ajudar como eles imaginam que vai, né? Os políticos lá na Califórnia querem agora limitar a quantidade que os locadores, as pessoas que alugam aluguel, não, locatário é quem tem alugando, locador é quem aluga, né? Então, o locador que é o dono do imóvel, na hora de alugar o imóvel dele, ele só pode cobrar um mês de depósito antes da pessoa ir morar lá, né? Olha que ideia brilhante, né? Aquela ideia do político que, olha só, vou te ajudar, inquilino, você hoje tem que pagar até 10 mil dólares para entrar num apartamento novo, três meses de aluguel, não pode, tem que cobrar mais barato e coisa e tal, adivinha o que vai acontecer? É lógico, vai subir o preço do aluguel, evidente. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Renato Dutra e várias outras pessoas, pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a reclamação, né? Lá na Califórnia existe também uma reclamação que é muito comum em todos os lugares do mundo, até aqui no Brasil, Portugal também o pessoal reclama, e na Argentina, e qual que é a reclamação? Ah, os aluguéis estão muito altos, é muito caro alugar um apartamento e as pessoas precisam morar em algum lugar, né? E aí os políticos vêm com todo tipo de ideia idiota para tentar resolver o problema, né? Por exemplo, leis que congelam o valor de aluguel, que proíbe tirar o inquilino do apartamento e mais um monte de coisa que, na visão do parasita estatal lá, do deputado que não tem o que fazer da vida dele, isso vai ajudar o inquilino, só que ele esquece que isso é um mercado voluntário, a pessoa só aluga o apartamento se ela quiser. E mais de uma vez, por exemplo, lá na Espanha, lá na Alemanha, também na Argentina, essas leis que ajudavam os inquilinos acabaram causando o aumento do aluguel, né? Lá em Berlim foi um caso clássico. O pessoal proibiu aumentar o preço do aluguel. Aí sabe o que aconteceu? O aluguel subiu pra caramba. Sabe por quê? Porque as pessoas que alugavam o apartamento preferiram vender o seu apartamento. Olha só, se eu não vou poder aumentar o meu aluguel, eu acho que não vale a pena, então eu vou vender o meu apartamento, não quero mais alugar o meu imóvel. Então, ou eu vou vender para alguém, eu vou fechar ele e deixar ele fechado. Pronto. Aí o pessoal que queria alugar só conseguia alugar de apartamentos novos e sem construídos, porque eram justamente apartamentos que não tinham contratos anteriores e que, portanto, a pessoa podia escolher o preço que ela quisesse, não estava abraçado pela lei que proibia subir o preço. Aí, ou seja, o preço... Proibido subir o preço. O preço, pó, vem aqui pra cima, justamente porque o idiota, do parasita, do deputado, não percebe a lógica do mercado por trás disso. É evidente que vai acontecer. É o que eu falo pra você. Qualquer lei que um deputado faça, ela vai incluir custos. E esses custos vão ser sempre pagos pela parte mais fraca. Então, esquece. Não tem lei que resolva problema nenhum em termos econômicos. O caso aqui é outro caso do mesmo tipo. Ah, a Califórnia que eles estão reclamando lá. Primeiro, que os aluguéis estão muito caros lá. Mas aí, eles resolveram fazer o seguinte. Ah, não. Vamos fazer um negócio, pelo menos a gente acabar com depósitos de segurança muito altos. O que são depósitos de segurança? Isso tem aqui no Brasil também, tem em outros lugares. Como existe o risco do seu inquilino não pagar, ou quebrar alguma coisa no seu imóvel e sair sem consertar o que ele quebrou, e coisa e tal, é comum os locadores, a pessoa que aluga o imóvel, cobrar um depósito de segurança de alguns meses de aluguel, que você tem que depositar aquela grana ali, e no final do aluguel, quando você termina o aluguel, você recebe de volta esse depósito, se não tiver nenhuma pendência. Se você deixou de pagar alguma coisa, você não recebe nada. Mas se você cumpriu tudo direitinho, você recebe esse depósito no final. Esse é padrão num monte de lugar. Agora, o que eles estão dizendo aqui? Ah, não, porque fica muito caro, os aluguéis estão muito caros, e aí a pessoa tem que pagar até três meses de aluguel de depósito de segurança, aí fica muito caro para o pessoal, que absurdo. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir isso daí. Aí a lei faz exatamente isso. Diz que o depósito de segurança máximo é equivalente a um mês de aluguel. Então, o dono do imóvel que está alugando o imóvel dele não pode cobrar mais de um mês de depósito de segurança. Só que o problema todo é o seguinte, esse depósito de segurança tem um propósito, que é justamente diminuir o risco do momento de alugar aquele imóvel. Se o proprietário não pode cobrar mais de um mês de aluguel no depósito, o que ele vai fazer? Qual é a maneira que ele tem de se proteger desse risco? É aumentar um pouco mais o aluguel. Ou seja, de novo, o que vai acontecer aqui é uma medida que era para ajudar o locatário vai ficar pior ainda. Por quê? Porque, bem ou mal, o depósito que ele fazia no início, ele recebia no final. Então, é caro, não estou dizendo que não seja difícil, realmente é uma grana, mas no final ele recebia aquilo ali. Podia usar até para fazer um depósito num outro aluguel que ele estivesse fazendo, um outro apartamento que ele estivesse alugando. Agora ele não pode mais. Por quê? Porque agora o depósito é só um mês, mas o valor do aluguel subiu, que é para compensar o risco de quem está alugando o imóvel nesse período. E esse valor do aluguel, você sabe, você paga e acabou. Não é só o aluguel. Você pagou ali, você não ganhou nada. Você não vai ter isso de volta em momento algum. Então, mais uma vez, um caso de político achando que está ajudando, ou talvez nem isso. A verdade é a seguinte, eu não sei se os políticos são tão burros assim. Pode ser que eles sejam burros também. Mas o mais provável é que eles sabem que a população é burra. Então tem muita gente que vai olhar para isso. Ai, meu político, que lindo isso. Que bom que você me salvou de altos custos de depósito. Vou votar em você e coisa e tal. Mal sabe a pessoa que o político está enrabando ela, está perdendo muito mais dinheiro no final das contas, e vai votar no cara porque acha que a lei é bonitinha, protegeu ele e coisa e tal. Protegeu porra nenhuma. Agora, me fala um negócio. E do ponto de vista libertário, como é que resolve esse problema? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Aliás, já fiz vários vídeos sobre isso. E a situação é muito simples. Por que o aluguel é tão caro em muitas cidades americanas? E aqui no Brasil também, em muitos lugares. Justamente porque você tem muito zoneamento urbano, muito planejamento urbano, muito difícil construir prédios em determinadas cidades. E você pode ver isso. Quanto mais difícil é você construir prédio em uma cidade, mais caro é o aluguel. A relação é direta. Você pode ver cidades que são mais informais, que deixam a pessoa construir prédio de forma sem muito problema, costuma ter aluguel mais baixo. Cidades que têm muito requisito de ir para construir prédios, é mais complicado. Lá na Califórnia, particularmente, existem leis insanas, do tipo, seus vizinhos podem embargar a sua obra. Se os seus vizinhos não gostarem do seu projeto, você não pode construir ali. Aí, ou seja, você fica com uma situação de que é praticamente impossível você construir novos prédios nas regiões ali, derrubar uma casa para construir um prédio, coisa desse tipo. E aí, o que acontece? É lógico, você tem o aumento do preço dos imóveis e o aumento do preço do aluguel. A solução para isso é muito simples. É simplificar o mecanismo de concessão, de permitir todo mundo fazer aquilo ali. Você tem uma propriedade, você constrói o que você quiser ali, e ponto final. Ou, se isso for libertário demais para você, pelo menos minimizar os requisitos que você tem para construir uma casa no lugar. Ah, mas os vizinhos vão ficar incomodados. É, os vizinhos vão ficar incomodados, mas essa é a saída para você ter um aluguel mais barato, no final das contas. Lembra? Vizinho não gosta de vizinho. Então, isso faz todo sentido. Nenhum vizinho vai querer um prédio novo. Por quê? Porque isso significa um monte de vizinho perto dele. Então, ninguém quer prédio novo perto. Só que, no final das contas, todo mundo paga o custo de não ter prédios novos, que é justamente você ter um aluguel mais caro. Então, é isso daí. Califórnia, como sempre, socialistão normal, ferrando as pessoas com uma lei que muita gente vai achar que é para ajudar elas. O nome da lei é Assembly Bill 12. Já passou na Assembleia do Estado com muitos votos. Lógico. A Sossada adorou isso daí. Agora, falta o Senado, a votação no Senado, e ser ratificada lá, ser colocada em validade pelo governador lá, que é o Gavin Newsom. Então, ou seja, tem tudo para aprovar isso daqui, né? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau. 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 Tchau.